Olá pessoal, vou fazer uma série de vídeos sobre os meus atores favoritos e neste vídeo vou começar por falar das minhas atrizes favoritas nascidas nos Estados Unidos da América. Tenham feito carreira no mesmo país ou noutro país diferente. Espero que gostem e vamos para o vídeo. Elizabeth Chase Olson nasceu a 16 de fevereiro de 1989 em Los Angeles, Califórnia. A irmã mais nova das gêmeas Olson e começou a atuar quando tinha apenas 4 anos. Co-protagonizou em 6 das produções das suas irmãs Mary Kate e Ashley Olson e fez filmes como Marta, Marcy, May e Marlene, Silent House, Peace, Love and Misunderstanding, Kill Your Darlings, Very Good Girls, In Secret, Godzilla, Avengers Age of Ultron, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame e fez também a série de TV Vandavision. Juntamente com o ator Paul Batsani para a Disney+. A série será uma ligação direta com o próximo filme, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, no qual Olson também vai participar. Com este currículo já venceu 8 prémios. Naya Mary Rivera nasceu a 12 de janeiro de 1987 em Valencia, Califórnia e faleceu a 8 de julho de 2020 em Ventura County, Califórnia. Para além de ter sido atriz, foi também modelo e cantora. A sua primeira atuação significativa foi aos 4 anos na série The Royal Family em 19. Fez também séries como Family Matters, Sirens, Baywatch, The Burning Man Show, Soul Food, CS in Miami, a mais conhecida Klee, Deviant Mates e Step Up High Water. Para além das séries, fez também filmes como Master of the Skies, Frankenhood, Klee, O Concerto, At The Devil's Door e Mad Families. Com este currículo, Naya já venceu 11 prémios. Beth Midler nasceu a 1 de dezembro de 1945 em Honolulu, Havai. Para além de atriz, é também cantora, compositora, comediante e produtora de cinema. A sua estreia foi no cinema com o filme Havai em 1966 e depois fez mais filmes como The Thorn, The Rose, Down and Out in Beverly Hills, Rootless People, Outrageous Fortune, Stella, Ocos Pocos, The First Rives Club, Drowning Mona, The Stepford Wives, The Women, Parental Guidance e recentemente deu a voz à personagem Grandmama no filme de animação The Addams Family. Fez também projetos na Broadway como Fiddler on the Roof, Salvation e Hello Dolly. Em uma carreira de quase meio século, já venceu 23 prémios. Jamie Chilin-Chang nasceu a 10 de Abril de 1983 em São Francisco, Califórnia. Antes de ser atriz, fez parte de um programa da MTV chamado The Real World em 2004, algo parecido com o Big Brother. Após o programa fez séries como Veronica Mars, Katrina, Days of Our Lives, CSI Nova York, Summer Girl, Castle, Once Upon a Time, Believe, Gotham, The Gifted e deu a voz a uma das personagens da série Big Hero 6. Fez também filmes como I Now Pronouncio Chuck and Mary, Dragon Ball Evolution, Sorority Row, Princess Protection Program, Grown Ups, Sucker Punch, Sin City, A Dame To Kill For e deu também a voz à personagem no filme Big Hero 6. Fez também uma pequena presença no videoclipo Umbrella de Rihanna e deu também a voz em videojogos como X-Men Destiny, Destiny 2 e Kingdom Hearts 3. Com este currículo, Chang já venceu dois prémios. Kate Gary Hudson nasceu a 19 de Abril de 1979 em Los Angeles, Califórnia. Para além de atriz, ela é também autora e empresária de moda. É filha da atriz Goldion com o ator Bill Hudson e irmã do ator Oliver Hudson. Começou a fazer participações em séries nos anos 90 como Party of Five e AZ Streets. Depois fez a sua estreia no cinema com o filme Desert Blue em 98 e fez mais filmes como 200 Cigarettes, Almost Famous, Gossip, The Four Feathers, Le Divorce, Alex and Emma, Outta Lose a Guy in 10 Days, Raising Ellen, The Skeleton Key, You, Me and Dupree, Fool's Gold, Pride Wars, Nine, Mother's Day e recentemente fez o filme de música que está em pós-produção. Fez também presença em 5 episódios da série Glee e com este currículo, Kate já venceu 17 prémios. Jennifer Mary Morrison nasceu a 12 de Abril de 1979 em Chicago, Illinois. Para além de atriz, é também produtora, diretora e ex-modelo infantil. Começou a sua carreira como modelo infantil, aparecendo em vários anúncios, até que em 94 fez a sua estreia no cinema com o filme Intersection. Fazendo depois mais filmes como Steer of Echoes, Urban Legends Final Cut, An Android Woman, Grind, Surviving Christmas, Mr. and Mrs. Mate, Star Trek Warrior, Some Girls, Star Trek Into Darkness, Abitaville The Awakening e mais recentemente Bombshell. Fez também séries como The Chronicle, Dawson's Creek, House, How I Met Your Mother, Once Upon a Time e This Is Us. Com este currículo, Jennifer já venceu 4 prémios. Gina Lane Malone nasceu a 21 de Novembro de 1974. Para além de atriz, é música e fotógrafa. Começou no cinema em 96 com o filme Bastard Out of Carolina e fez mais filmes como Stepmom, Cheaters, Donnie Darko, Cold Mountain, Saved, Pride and Prejudice, The Go-Getter, The Sucker Punch, The Hunger Games Catching Fire, The Hunger Games Mockingjay, Parte 1 e Parte 2, The Neon Demon, The Public e Antebellum, que está em pós-produção. Fez também séries como Chicago Hope, Hope, Hitler, The Rise of Heaven, Law and Order, Edfields and McCoys e fez mais recentemente a série Goliath. Com este currículo, Malone já venceu 9 prémios. A Mia Scott era Arthur Scott quando nasceu a 11 de genero de 1988 em Manhattan, Nova Iorque. Aos 15 anos, ela começou a fazer a transição parcial de homem para mulher, tendo completado aos 17 anos. Nessa mesma época, ela saiu da casa dos pais e explorou oportunidades de empreendedorismo. Para além de atriz, ela é modelo e dançarina. Tornou-se numa celebridade da internet, com os vídeos carregados no YouTube, das suas performances como parte dos ballrooms. Depois, tornou-se Insta-famous quando postou uma foto de antes e depois, que constava o antes como homem e hoje em mulher. Em 2015, entrou no elenco da 8ª temporada de The Real Housewives of Atlanta, sendo a primeira mulher transgénero a fazer parte da série, devido a complicações com a produção, acabou por se afastar do projeto, mas em 2016 entrou na série Star, tendo a sua primeira experiência como atriz. Apesar de ter iniciado há pouco tempo como atriz, já demonstrou ter futuro em Hollywood, tendo ganho em 2018 o prémio de Estrela em Ascensão. Com o término da série Star em 2019, a Mia lançou um livro e também tem uma linha de cosmética que se chama a Mia Beauty. Zendaya Marie Stormer Coleman, nasceu a 1 de setembro de 1996 em Auckland, California. Começou a sua carreira profissional trabalhando como modelo e fez a sua estreia como atriz na TV com a série Shake It Up e continuou com outras séries como Good Luck Charlie, IMT Farm, Dancing with the Stars, Black Ash, KC Undercover e mais recentemente na série Euphoria. Fez também filmes como Frenemies, Super Buddies, Zaped, Spider-Man Homecoming, The Greatest Showman, Smallfoot, Spider-Man Far From Home, Dune que está em produção. E apesar da pandemia da Covid-19, gravou em segredo o filme Malcolm & Mary que também se encontra em pós-produção. Em julho deste ano tornou-se modelo porta-voz da marca Lancome. Com este currículo, Zendaya já venceu 15 prémios. Vamos parar aqui um bocadinho para falar da nossa menção honrosa, Barbara Jones Streisand, mais conhecida como Barbara Streisand. Nasceu a 24 de Abril de 1942 em Nova York. Para além de ser cantora, já fez inúmeros filmes e ganhou 7 prémios na área do cinema, que por essa mesma razão merece este legado. O seu primeiro filme foi Funny Curl de 1968 e depois fez filmes como Hello Dolly, Funny Lady, A Star is Born de 1976 e Enzo, Meet the Folkers, Little Folkers entre outros. Shannon Maria Doherty nasceu a 12 de Abril de 1971 em Murphy's, Tennessee. A sua estreia na TV foi em 1981 com participações especiais para as séries Voyagers e Father Murphy. Após essas participações, fez mais séries como Little House on the Prairie, Magnum P.I., Our House, Beverly Hills 90 to 10, The Secret of Lost Creek, Charmed, North Shore e mais recentemente em Riverdale. Fez também filmes como The Secret of NIMH, Night Shift, Curls Just Want to Have Fun, Edders, Miles Rats, Burning Palms e Pets Amigos. Fez também agora o último filme que ainda está em pós-produção, mas não tem data para lançamento. Com este currículo, Dorothy já venceu 3 prémios. Obrigado por terem assistido, se gostaram do vídeo ponham like e subscrevam para verem mais vídeos como este. Vejo-nos na próxima, até já.